Música Olá pessoal, estamos aqui para fazer o unboxing da mainboard Big Bang X-Power 2 da MSI É uma placa-mãe para a plataforma X79 da Intel Compatível com os processadores Sandy Bridge E é uma das melhores placas-mães do mercado Tem uma série de diferenciais E é uma daquelas placas desenvolvidas para quem gosta de bater record Então vamos lá Ah, antes de mostrar a placa A MSI mandou junto o kit Multiconect Panel Que é um kit para a gente, que essa placa tem suporte E ela traz funcionalidades como Wi-Fi, Bluetooth, entradas USB E também acesso rápido ao botão Ocigine Que a placa-mãe suporta a tecnologia Vamos lá, deixa eu abrir aqui a caixa A placa-mãe, como a gente já demonstrou em algumas notícias É muito bonita Um modelo bem diferenciado Vem com oito slots de memória Vem com oito slots de memória Dissipadores estilizados Com a metralhadora aqui em cima E as guaras sobre o chip 7 Vem com sete slots PCI Express Com suporte a QuasiSly ou Crossfire O som Creative X-Fi PMB2 Vem com duas placas de duas entradas de rede Diversos botões de acesso rápido Para ligar, reset, overclock, o Ocigine Multibios para troca rápida de Bios Ela também tem alguns disjuntores aqui Para algumas configurações dos slots PCI E já vai ser o Militário Class 3 Também tem um Debug LED aqui Total de 10 conexões SATA Entre SATA 6 e 3 Ah, tem o controle de V-Check Para conferir as voltagens do sistema Enfim, uma bela de uma placa Que vamos ter review completa nos próximos dias Antes de terminar Vamos só mostrar o que acompanha a placa Tem alguns folders da MSI Inclusive, eu estava reparando Tem um, entre um dos folders Mostra como chegar a um overclock de 5GB Em um processador 3960 Um outro folder com detalhes técnicos da placa E aí vem os acessórios USB 3.0 Diversos Cabos de SATA Espelho Conectores Para Sly e Trosfile Uns cabinhos para se conferir Os V-Check Que tem na placa Manuais E é isso aí Vai destacar Que o Multiconect Panel Não acompanha a placa Ele é um acessório Que é vendido De forma separável Então é isso aí pessoal Review em breve No site da Adrenaline Tchau